Oi turma, passo a passo anterior não foi esse? Mosaico, mas sem curva. Como foi? Pois bem, vou fazer agora um mosaico, mas com ângulos retos. Isso, com faixas. Vocês vão aprender agora como fazer uma composição. Ó, vai ficar mamão com açúcar. Uma beleza, mas antes eu quero mandar alguns beijinhos assim, rapidinho, ó. Ana de Curitiba. Um beijo, minha linda, obrigada por me acompanhar e ficar mandando mensagem pra mim, tá bom? Beijo lindo no seu coração. Vou mandar agora rapidinho também mais alguns beijinhos. Ó, a Cristina aqui de Rio Bonito aqui, Rio de Janeiro, pertinho de mim. Beijinho. A Edir Ferreira de Vazante, Lina Gerais. Edir, beijo, 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 tá? A Rosinete de Belém do Pará também. Gente, beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês, tá bom? E continuo colocando aí, ó. Manda beijo, manda beijo. Que eu mando, tá bom? Então, vamos ao passo a passo, porque tá bom? A besta a gente precisa, ó, acelerar. Quer saber como é que vai ser esse? Então, vem. Bom dia, pra quem é do dia? Boa tarde pra quem é da tarde? Muito boa noite pra quem é da noite. Aquele é que fala o melhor se apresentando pra mais um passo a passo. Turma, vou fazer aqui o mosaico com ângulos reto, tá? Aqui eu fiz curvas, né? Aqui, então, eu vou fazer o mosaico com ângulos reto. Pra isso, precisamos cortar o tecido do mesmo tamanho. Então, o que que eu fiz? Pra ele ficar certinho, eu coloquei quatro tecidos. Um em cima do outro, tá? Eu pretendia fazer, gente, com 20 de largura. Mas, infelizmente, um dos tecidos que eu tinha, que é esse aqui, ele não tem 20. Ele tinha 19,5. Então, eu tive que fazer com uma largura de 19,5. Ó. 19,5 de largura por 37 de comprimento. Tá bom? O que que eu fiz? Eu fiz um croquis. Ó. Coloquei a largura 19,5, 37. E aqui dentro, eu simulei os cortes. Tá? Com as metragens que eu estou fazendo. Gente, vocês podem fazer isso na largura de 20. É só vocês arredondarem esse meio centímetro que tá aqui. Tá? Que vai aumentar aqui, ó. Então, eu vou fazer esses cortes aqui. Pra você fazer esses cortes, primeiro você tem que pensar qual é o primeiro corte que você vai fazer. Esse aqui é um só. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou cortar esse aqui, ó. Depois, vou cortar esse aqui, ó. Que é inteiro. Tá? Aí, assim, depois eu corto esse aqui. E por último, eu corto esse aqui. Tá? Porque eu não vou ficar fazendo assim, ó. Tá? Pegar aqui a lâmina e ficar fazendo contorno aqui na lâmina. Aqui, ó. Vim pra cá, depois daqui vir pra cá. Não, isso é loucura. Então, eu vou cortar reto aqui. Daqui, eu vou cortar reto pra cá. Daqui, né? Eu já corto pra cá reto. E depois finalizo pra cá. E por último, eu corto aqui. Você tem que ter isso na sua cabeça. Como você vai cortar. A composição aqui, já disse. Você faz do jeito que você quiser. Então, vamos lá, ó. Aqui tem seis centímetros. Então, eu vou cortar aqui, ó. Com seis centímetros. Com a régua, tá? Vou emparelhar aqui, ó. Vou emparelhar aqui, ó. Seis centímetros. E cortar aqui os seis centímetros, ó. Cortei os seis centímetros. Reservo. Ó. Vou agora cortar o comprido que tem seis e meio, ó. Seis e meio. Essa régua aqui é muito boa porque ela te dá os meios centímetros, ó. Cinco mais meio. Seis e meio. Ó. Gente, eu tô passando mais uma vez porque minha lâmina já tá... Já tá ruim, tá? Pronto, ó. Agora, vou cortar essa de cá, ó. Tá? Que ela tem, ó. Seis centímetros. Coloco aqui, ó. Seis centímetros. E por fim, eu vou cortar agora essa aqui, ó. E por último, essa aqui. Bem, turma. Cortei aqui, ó. Tá vendo? O que que eu vou fazer agora, ó? Agora, eu vou fazer uma montagem. Intercalando as cores. Por quê? Ó. Porque eu tenho... Por que que eu tenho que ter o mesmo corte, o mesmo tamanho? Pra elas poderem se encaixar. Tá? Formando esse efeito ali, aqui no meio. Então, pra isso, eu tenho que colocar os cortes juntos em cores diferentes. Então, vamos lá. Bem, turma. Isso aqui que eu tô usando é TNT. Tá? Você pode usar uma entretela, aquela entretela de papel e usar o ferro quente. Ou pode usar até mesmo a manta. Mas a manta é mais complicada. Essa aqui eu fiz com a manta, né? Aquela outra eu fiz com a manta. Essa eu vou fazer com TNT, porque eu preciso apenas compor primeiro. Depois, eu coloco essa composição em cima de um tecido. Tá? Pra dar mais corpo. Ou coloco até mesmo em cima de uma manta, se eu quiser que eu tá. Como o TNT. Esse aqui é aquele TNT mais vagabundinho. Tá? Não é aquele TNT grosso, não. Tem TNT mais grosso. Se você quiser fazer com TNT mais grosso, não tem problema. Pode fazer. Tá? É o que eu tenho em casa. E não use cor, porque TNT pode soltar tinta. Tá? De preferência ao branco. Então, como nós fizemos aqui a nossa composição, gente. Ó. Aqui está a nossa composição. Então, nós vamos usar, né? Intercalar os quatro tecidos que a gente colocou aqui, ó. Então, vamos lá. Ó. Você pode fazer, gente, do jeito que você achar melhor. Ó. Tá na dúvida como é que é a composição? É só olhar o esquema. Ó. É só olhar o esquema pra você saber como é que é a composição. Bem, turma. Montei o meu mosaico, tá vendo? O que é que eu fiz? Primeiro eu montei esse conjunto aqui, cada um em seu lugar. Depois eu fui trocando as peças. Tá? Aí você troca a peça de acordo com o que você quiser. Aqui eu tentei fazer e conseguir com que nenhuma delas se encontrasse. Tá? Mas vocês podem encontrar uma com a outra, fazendo um U, fazendo um L. Aí você vê o jeito que você quer montar. Essa aqui foi a minha montagem. Então, o que eu vou fazer agora, gente? É... Não dá pra costurar assim, porque isso vai soltar, mesmo que bote alfinete. Então, eu vou colar. Ó. Cola, pano. Se fosse uma entretela aqui, eu chegava aqui agora e passava um ferro. Aquela entretela de papel, né? Isso tudo aqui ia colar. Pô, bacana, beleza. Só que não é. Então, eu vou ter que ter um trabalhinho maior, que vai ser colocar cola aqui, ó. E sair colando ele todinho aqui. Depois eu venho com acabamento. Tá? Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Vou colar aqui. Gente, não precisa colocar muita cola, não. Por quê? Porque é só pra fixar mesmo, ó. Fixou o primeiro? Do primeiro, agora você vai embora, ó. Ó. Porque nós vamos fazer um acabamento aqui com fita. Fita, não. Tipo de viés. Que nós vamos passar aqui pra dar um visual bonito aqui. Entendeu? Então, isso aqui é só pra fixar, pra gente poder colar isso aqui num outro tecido. Quanto mais juntinho você colocar, gente, melhor fica. Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês querendo meus moldes, minha calculadora de tecido, calculadora de artesanato. É só acessar aí, ó. Rola a barra aí, ó, pra baixo. Tá? Que vocês vão ter acesso ao meu telefone, meu WhatsApp. Aqui, gente, agora é só fazer isso aqui, mais nada. Só ir colando. Ó. Então, eu vou terminar aqui e já mostro pra vocês. Bem, Toma, ó. Já coloquei. Tá tudo preso, ó. Tá? Refilei aqui do lado, tirei o excesso de TNT que tinha. Antes sobrar do que faltar. Daqui, gente, você pode fazer o trabalho que você quiser. Você pode fazer um tapete. Você pode fazer um caminho de mesa. É só você colocar aqui, ó, uma borda bonita aqui do lado. Você pode colocar uma borda aqui e aumentar aqui em outra cor, no marrom. Tá? Você pode fazer uma borda aqui em marrom. Como você pode terminar aqui e fazer apenas um tapete. Você pode botar a manta aqui atrás e quiltar. Tá? Aqui, ó. Faz uns caminhos de bêbado aqui. Vai quiltando. Vai ficar bacana também. Então, a partir daqui, você pode desenvolver aquilo que você quiser. Porque a matriz está pronta. Tá? Então, aqui vai da sua cabeça. Eu ainda não decidi, gente. Vou decidir daqui a pouquinho. Aguarde só. Continuo sem decidir o que eu quero, gente. Mas, o que eu vou fazer agora, eu cortei faixas de 3 centímetros. Quem não sabe cortar faixas, dá uma olhadinha ou no final aqui do vídeo. Ou em cima nos meus cards aqui, que tem ali eu ensinando como cortar faixas, tá? Então, eu cortei faixas de 3 centímetros e transformei em um viés. Como é que você faz isso? Gente, você pode fazer assim, ó. Dobra no meio. Passa. Depois você vem, pega uma ponta, coloca aqui, ó. Juntinho do meio. Passa. Depois você vem e faz a outra ponta, ó. Aí vai ficar o viés. Tá? Faz isso na extensão todinha dele. Tá bom? Aí, ó. Eu já fiz. Só que eu não uso isso. Eu não faço assim. Eu uso esse aparelhinho aqui, ó. Tá? Quem quiser comprar, tem aí na internet. Pra fazer esse viés. Mas, você pode fazer desse jeito que eu falei. É mais arcaico, mas você pode fazer. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer aqui um acabamento em cima da união desses tecidos. Por quê? Porque se eu deixar assim, vai desfiar, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai analisar aqui, ó. Como é que você vai fazer? Por quê? Porque uma faixa tem que fazer o acabamento da outra faixa, tá? Então, aqui, por exemplo, ó. Aqui eu tô passando pra lá, passando pra cá. E aqui eu tenho uma união no meio. E aqui eu tenho uma pra cá. Então, eu vou colocar essa faixa aqui. Tá? Porque quando eu vier com essa aqui, eu arremato essa ponta aqui. Tá? Só que antes de pensar nessa aqui, eu tenho que ver essa aqui, porque eu vou precisar arrematar a ponta dessa aqui, ó. Tá? Então, eu penso. Eu posso colocar essa. Aí, venho com outra. Ó. Coloco aqui. Tá vendo? Aí, essa aqui, ó. Quando eu subir com essa aqui, eu tenho que arrematar essa. Né? E quando eu subir com essa aqui, eu também tenho que arrematar aqui. Né? Porque essa aqui passa aqui direto. Então, eu vou ter que subir com uma aqui, ó. Olha só, gente. Ó. Ó. Tá vendo? Então, antes de colocar essa aqui, eu tenho que vir com essa aqui, ó. Pra colocar aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que pensar nisso. Pra depois vir com outra, ó. Colocar aqui. Porque essa aqui, ó. Vai ter que ser a última faixa. Pra eu fechar todas essas beiradas aqui, ó. Aí, vim aqui. Vou vir com outra aqui, ó. Sendo que, antes de colocar essa aqui, eu tenho que colocar essa aqui. Tá entendendo, gente? Pra uma finalizar a outra. Tá bom? Então, vou fazer... Ah, e aqui, ó. Outra coisa aqui. Você vai passar dois pontos retos, tá? Um na beirada de cá e um na beirada de cá. Um pontinho bem aqui, bem pequenininho aqui. E outro aqui, bem pequenininho. Bem... Bem próximo ao tecido aqui, ó. Um ponto bem próximo ao tecido aqui e aqui. Então, vai ficar um bagulho porreta. Porreta. E depois, eu vou decidir o que que eu vou fazer. Se eu vou fazer o caminho de mesa ou se eu vou fazer um tapete. Quer dizer, não vai ser um tapete. Vai ser uma passadeira. Tá certo? Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo que eu posto. Tá bom? E outra coisa. Quer conhecer meus moldes? Quer ter essa... Essa planta baixa aqui. Vamos botar assim, planta baixa aqui. É só entrar em contato comigo aqui embaixo. Faz a rolagem aqui que tem meu telefone. Vocês podem adquirir meus moldes. Minha calculadora. Esse croqui aqui. Tá bom? Então, é isso aí. Vou fazer isso aqui e já mostro pra vocês como é que vai ficar. Pelezura. Tá. Passei, ó. Coloquei todas as faixas. Tá? Ou viés. Você pode usar viés comum, gente. Sem problema nenhum. Cortei agora o forro. Decidi, vou fazer o tapete mesmo. Tá? Aqui você pode colocar a manta. Quiltar antes de botar isso aqui. Você quilta reto. Quiltar caminho de bêbado. Tanto faz. Depois você coloca o viés ou a faixa, se você preferir. Aí depois você vai colocar o forro, que é essa parte que eu vou fazer agora. Tá? Então, ó. Cortei o tecido. Isso aqui é um brim. Cortei aqui. Dei uma passada. Agora eu vou pegar cola, ó. Cola temporária. Tá? E vou fixar esse forro aqui. Ó. Sai daqui. Tem que agitar, tá, gente? Nada de encharcar. É só pra te auxiliar aqui, ó. Ó. E sempre do meio pras pontas, você vai acertando ele, ó. Bom? Ó. Do meio para as pontas. Feito isso, gente. Vamos agora, ó. Cortar aqui. Acertar o forro. De acordo com o tecido de cima. Porque ele já tá todo certo. Né? Então a gente vem aqui, ó. E com o tecido aqui, ó. A gente vai cortando. E acertando o tecido. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho para ativar as notificações, tá? E esse modelo aqui, ó. Vou deixar no meu... No meu Face. E vou colocar também no meu grupo, no WhatsApp. Vai no meu Face do Ateliê Cláudio Velasco. E no grupo também. Vai ficar por uma semana, tá? Quem quiser tirar essa cópia aqui. Pode tirar. Depois só no caderno de moldes, tá bom? Isso é pra quem me acompanha. Eu dou esse molde pra quem realmente me acompanha. De ter meus moldes sem ter que comprar. Tá? Pronto, turma aqui, ó. Agora eu vou fazer uma borda. Vou cortar aqui uma faixa. Vou cortar uma faixa aqui de 5 centímetros pra fazer a borda aqui. Tá? Já falei. Quem não sabe pra fazer borda, cortar, tira pra fazer borda. É só olhar, ó. Nos meus cards aqui em cima. Ou na tela final. Bem, turma aqui, ó. Cortei a faixa de 6 centímetros, tá? Mudei. Vem 5, 6. Quero a borda mais larga. Direito do tecido com o avesso aqui, ó. Com o fundo. Nós vamos passar aqui um pé de máquina. Não precisa deixar sobrar aqui, ó. Tecido não, tá? Pode botar bem rente. A mesma coisa que você fizer desse lado aqui, você vai fazer desse lado aqui também, ó. Bem rente, tá? Um pezinho de máquina. Aí, turma, ó. Coloquei aqui, ó. Um pezinho de máquina, tá? Bati a costura assim. Depois eu vim, peguei o pedaço aqui, ó. Que tá aberto. Juntei aqui. Bati o ferro de novo. Depois virei de novo, tá? E deixando sempre a borda aqui reta. Fiz isso nos dois lados. Agora, você pode escolher passar uma costura reta, passar um ponto de bordado, passar um ponto caseado. Aqui, ó. O ponto, você vai escolher qual que você quer. E depois viemos aqui e fechamos aqui, tá bom? Aí, turma, ó. Fiz um ponto de caseado, tá? O preto aqui não vai dar pra aparecer, mas é um pontinho de caseado. Agora, aqui, ó. Eu costuro. A mesma coisa, só que eu dobro aqui essa parte aqui, ó. Pra dentro, tá? Pra fazer um acabamento. E costuro. Aí, depois eu venho e bato no ferro. Igual que eu fiz do outro lado, eu vou fazer aqui, ó. Aí, vai ficar um acabamento aqui certinho, ó. Dobradinho aqui. Bonitinho. E não tem que fazer nenhum canto mitrado. Tá certo? Então, vou fazer esse lado aqui. O outro, você repete a mesma coisa. O trabalho vai estar terminando. Terminei, gente. Gostado desse passo a passo? Improvisei tudo, gente. Ai, eu fico inventando coisa, né? Maluquice da cabeça da Cláudia. É isso aí. Mas ficou legal, não ficou? Ah, diz que ficou. Coloca aí embaixo, se você gostou. Anda. Ah, não vem quase pra cima de mim, não. Perdi a caneta. Achei. Ó, vamos nos alegrar, porque esse passo a passo ficou um espetáculo. Ficou uma maravilha. E depois eu vou fazer outro, eu só não sei como. Mas eu vou pensar em algum jeito, tá bom? Vou mandar mais uns beijinhos, assim, rapidinho, ó. Jair do Araújo de Coité, da Paraíba. Nossa, paraibano. Tudo bom, meu lindo? A Maria França, de São Luís do Maranhão. A Marilês, de São Gabriel, Bahia. E, 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 Soledad Vidal, da Argentina. Gente, beijo, beijo. Beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês, tá bom? Obrigada por me acompanhar. Se vocês querendo meus moldes, querendo minha calculadora, querendo qualquer coisa, acessa aqui embaixo a rola. Aqui, ó, que tem meu telefone, meu WhatsApp. Se vocês entram em contato comigo, tá beleza? Então, quem quiser esse croquis que eu fiz agora, desse aqui, que eu vou mostrar para vocês, vai ficar, não vai ficar por esse dia não. A gente vai ficar por uma semana no meu Face, Ateliê Clóber Elástico, no meu grupo também, Ateliê Clóber Elástico, e no meu WhatsApp, tá bom? Então, quem me acompanha tem o privilégio de quando eu faço algum projeto, de vocês pegarem sem ter que pagar nada. Depois, só adquirindo no caderno de moldes, tá bom? Então, vamos ver como é que ficou. Vamos ver? Vamos, vamos, vamos. Aí, Beto, olha só que espetáculo. Diz, diz que não ficou bonito. Você pode usar ele como centro de mesa também, não necessariamente precisa ser um tapete, tá? Muita gente diz, não, ficou muito bonito, quero botar no chão, não. Então, coloca no centro da sua mesa, que também vai ficar bacana, tá? Olha a foto para a foto. Gostou? Isso, clique. Então, é isso, gente, ó. Aqui atrás foi um pontinho de casear, tá vendo? Um pontinho de casear. Aqui, como está no preto, quase não aparece, mas é um pontinho de casear, porque, em vez de para dar um chance de ver, gente. Gostaram, não gostaram? Então, é isso aí, gente. Fica de olho no próximo passo a passo do Ateliê Clóber Elástico. Eu fui, mas eu falo.